O que eu tento fazer nos meus cursos é colocar perguntas mais amplas sobre cultura ou história cultural que depois possam ser atravessadas através da literatura, através do cinema, até através da música, às vezes. Então, a literatura é uma das práticas que a gente vai vendo. Uma prática, obviamente, que desde o ponto de vista didáctico tem a vantagem adicional das pessoas aprendendo registros linguísticos que também estão na música, também estão no cinema, mas a vantagem de ter o texto, poder estudar o texto escrito, obviamente, faz uma diferença importante. Então, segundo o nível dos estudantes, porque eu dou aula para estudantes que começam a carreira, estudantes que estão mais perto da pós-graduação, mesmo do doutorado, a gente trabalha o bem com textos originais, mas acompanhando os textos com traduções ou diretamente com textos brasileiros em português. E aí Obrigado.